Os rapazes peronistas Todos unidos triunfaremos E como sempre daremos Um grito de coração Viva Perón Por esse grande argentino Quem tem sabido conquistar A grande massa do povo Combatendo o capitão Perón, Perón Você é o maior Meu generão Você é demais Perón, Perón Grão Condutor Você é o primeiro Trabalhador A única verdade A realidade Pelos princípios sociais Que ela estabeleceu O povo inteiro está unido E grita de coração Viva Perón Por esse grande argentino Que trabalhou sem cesar Para que reine o povo A igualdade E o amor Perón, Perón Você é o maior Meu general Você é demais Perón, Perón Grau Condutor Grau Condutor Você é o primeiro Trabalhador E me temoso Exemplo Desse varão argentino E seguindo o seu caminho Gritemos de coração Viva Perón Gritemos de coração Viva Perón Por essa argentina grande Com o que São Martins sonhou É a realidade efetiva Que devemos a Perón Perón, Perón Perón, Perón Você é o maior Meu general Você é demais Perón, Perón Grau Condutor Você é o primeiro Trabalhador Perón, Perón Você é o maior Perón, Perón Meu general Você é demais Perón, Perón Perón, Perón Grau Condutor Você é o primeiro Trabalhador Perón, Perón Você é o maior Perón, Perón Você é o maior Perón, Perón Grau Condutor você é o primeiro Trabalhador Perón, Perón Grau Condutor Meu general, você demais Peron, Peron, Gão Contor Você é o primeiro trabalhador